Com a vida do novo Barba Branca, eu resolvi fazer um tema de vídeo bem interessante, que é pegar todas as suas versões e organizá-las em idade. Ou seja, a gente vai ver o começo da vida do Barba Branca, meio que a juventude dele, a gente vai passar pelo auge dele e até chegar na sua queda, no seu ponto mais baixo. Mas se isso ainda não é o suficiente pra você, eu vou fazer o seguinte, sempre que eu perder o Barba Branca vai ficando cada vez mais velho e vai passando por um outro momento de sua vida, até chegar na sua parte velha. Então eu vou tentar ficar vivo o máximo possível pra não ter que jogar com a parte ruim dele, né? Ou tentar não, né? Mas enfim, acho que vai ser um desafio interessante e você vai gostar. E bom, galera, aqui quem fala o Senhor Caos. Eu hoje queria fazer uma experiência diferente, que é pegar todos os Barba Branca do jogo desde essa versão aqui, até o momento que eu chego nessa versão mais velha aqui, né? Mais acabada do Barba Branca. Cada vez que eu perdi, né? Que eu fui derrotado com as versões mais jovens, eu sou obrigado a seguir um pouquinho à frente e realmente jogar com a versão mais velha dele até chegar na versão suprema, né? A versão da Batalha de Marina é forte. Claro, né? Se você quiser ver esse desafio, vai deixando seu like e se inscrevendo, que sempre ajuda e compartilha o vídeo, galera. Vai ter mais jogos no canal, né? A gente tá numa semana de Bonte Rush, mas semana que vem voltamos com o tour aí com mais conteúdo de jogos. Mas é isso, sem mais uma relação, bora começar esse vídeo. Bom, galera, explicando melhor como vai funcionar, a gente tem dois Barba Brancas nessa conta e o nosso querido Barba Branca X na outra conta. Mas, basicamente, eu vou começar com o nosso querido primeiro Edward Newgate, né? Que ele vai contra o Roger, mano. Não sei que período é exatamente aquele, né? Que luta contra o Roger, mas como ele parece mais jovial, não tem a cicatriz no peito dele, com certeza é antes da versão do flashback de Marina é forte, né? Que é a versão auge dele. E vou montar um setizão bonito aqui, um setizão legal aqui nele. E pronto, mano. O bicho tá bonito aqui. E eu tô ansioso pra jogar com ele com essa primeira versão. Vamos tentar ganhar o máximo possível e ver o que a gente pode fazer com esse time maravilhoso de 161 de suporte. Então, realmente, vamos ver se o homem sola mesmo. E bom, galera, a gente tá aí, né? Com o nosso querido Barba Branca aqui, né? No seu juventude, entre aspas, né? E vamos enfrentar um Barba Branca auge. Olha isso, velho. Bom, eu vou lá pra cima. Eu preciso de umas áreas mais abertas se eu quiser usar o poder, o potencial desse Barba Branca aqui. Então, eu vou vir pra cima mesmo. Vamos ver aqui. Ih, mano, tem um Raid ali. Ah, eu vou esbagaçar esse Raid, mano. Ah, é hoje. É hoje, é hoje. A não ser que o Sandy já esbagaça aquele Raid por conta própria, né? Vamos ver se eu já acerto ele daqui. Tome! Já era, velho. Já era. Pega o tesourinho. Pega o tesourinho. Até esse cara vir pra cá já era, mano. Cara, a gente tá agilizado, hein? Eu vou acertar esse cara pelas costas, mano. Vai correr pra cá? Tome! Tome! Nossa, levei uns danos, hein? Levei uns danos. Vai, vai. Acerta aí, acerta aí. Vai, 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 vai. Vamos, vamos. Vindo pro cara do caramba. Vai, vai, vai. Vamos lá, vamos lá. Acertar esse cara aí. Acerta. Acerta, acerta. Vai, vai, vai. Mostrar que esse Barba Branca ainda consegue, mano. Tem pique. Vai! Vai! Nossa, mano. Embagaçado. E aí, meu filho? Vai, vai. Ah, mano. Finalizei um caidão, velho. Caramba. Finalizei um X de Barba Branca aqui. Nossa, coitado. Vai. Vai. Ai, 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 mano. Ele é um perfect aqui. Me dibraro, velho. Vai. Ai, ai, ai. Ele é um caidão lascado aqui, mano. Cara, morri por uns 60. Fala sério, né? A gente tá perdendo forças, hein, galera? A gente tá perdendo forças. A gente precisa ajudar aqui a galera, mano. Putz, eles estão no chimbuxo ainda, mano. Vamos ver se a gente consegue acertar eles daqui, velho. Vamos lá. Tome. Cara, não acertei a galera, velho? Espera aí esse King levantar. Foi. Mame. Nossa, eu bliterei, velho. Bliterei, mano. Bliterei que nem saber, velho. Esse cara vai sair daí. Você vai sair daí, mano. Vai sair daí, mano. Pega o tesouro do time. Guarda o tesouro do time. Já era. Vai, nossa chance. Pô, mano. Faleceiro, mano. Beleza. Vai que dá, vai que dá. Nossa, mano. Nem senti o garpe. Agora a gente tem que pegar, mano. Vamos pegar o tesouro desse Kaido. Ou guardar o tesouro no mínimo, né? Então, Ray. Pega ali, pega ali. Deixa não, deixa não. Deixa não, deixa não, velho. Deixa não. Vamos lá, vamos lá. Acertar esse cara aqui. Opa, meu filho. Eita, 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 eita. Já era. Mano, esse barba branca esbagaça. Ah, vamos lá. Bandeira dele, velho. Nossa, que cagada. A gente quase perdeu, hein? Mas conseguimos vencer. Que coisa boa. E olha só, mano. Primeira vitória aí de barba branca, mano. Barba branca jovem. Como a gente venceu, a gente continua com ele. Mais uma partida aqui, galera. Dessa vez, não sei se a gente pode ganhar. Mas a gente tá do lado da nossa versão mais jovem aqui. Então, e se vocês escutarem um som de funa que tem um maldito carrinho, não sei do que, passando aqui na rua, que não sai nunca. Mas, tudo bem. Bom, vamos lá, mano. Vamos lá. Dessa vez, eu vou ser mais ousado, mano. Vou tentar atacar de frente já. Vamos lá, acertar aqui. Já errei. Oh, coisa boa. Esse Frank parado ali, mano. Pega aí. Beleza. Pega aí. Esse Frankzão. Vai levar, hein? Tá paradão? O Bel dançou, meu filho. Vamos usar esse B-back aí. Opa. Opa. Levou, levou, levou. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Nossa, mano. Levou um balaço. Boa. Chegou o nosso amigo, parceiro de velha geração aí, velho. Vai, vai, vai. Ai, 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 mano. Não conseguiu me livrar dele. Boa. Boa. Agora acerta esse Kid aí, mano. Pode meter bala mesmo. Vamos lá. Nossa, velho. Esse sentiu. Vamos lá. Pô, era pra não acertar esse maluco, hein? Que isso, Bandai? Que isso, que isso, que isso? Agora acertar esse maluco até a finalizar ele. Vai, 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 vai. Certa, 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 certa. Aê, aê. Nossa, mano. Olha o carro passando aqui no meio da partida. No meio do vídeo, mas beleza. Vamos pegar aqui? Posso pegar tesouro, cara. Eita. Que isso, mano? Que isso? Ai, 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 velho. Caramba, meu barba branca tá durando pra caramba, velho. Opa. Perfect Dodge. Senta aí. Nossa. Aê. Já era o Kid de novo. Caramba, gente, tá assolador demais, velho. Deixa eu acertar esse maluco aqui. Botar ele pra prender, velho. Botar você pra prender, mano. Você vai aprender uma lição com o nosso amigo barba branca. Vamos lá? Pronto. Já era de novo. Nossa, mas a gente tá assolando demais. Acerta ele aqui. Os caras devem estar com raiva de mim já. Ô, eu tenho que acertar meu próprio filho e fazer o quê? Nossa. Ai, ai, ai. Vou levar um Bajirang. É o meu fim. É o meu fim. Nossa, eu tô vivo, velho. Caramba. Vai lá, Chique. Pega, Chique. Pega, vai, vai, vai. Vai, meu filho, vai. Tem o dia todo. Vou ter que ir lá pra cima, né? Atrás dos outros. Opa. Melhor de... Não consegui, mano. Acabei levando que eu. Pois é, galera. Eles viraram, infelizmente, cara. Chega mais, chega mais, chega mais. Ai, 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 mano. Que chato. Ele vai pegar o tesouro ainda, velho. Vai, corre, corre, corre. Corre, corre. O Shanks vai salvar, mano. O Shanks vai salvar. O Shanks vai salvar. O Shanks vai salvar. Mano, que milagre. Conseguimos ganhar mais de novo, velho. GG, GG. Quase que eu perco, mano. Fiquei bobeando aqui, mano. Quem tava puxando a bandeira. Mas ganhou mais uma vez. Olha que coisa boa, mano. GG demais, cara. Barba branca jovem, não tem outra, né? É brabo demais. É o nosso fim, mano. Como é que a gente vai enfrentar dois barba branca aqui, mano? Olha que safado, mano. Vai roubar o nosso lado da bandeira. É bom pegar esse tesouro aí mesmo, mano. Tome. Olha ele, velho. Que sacana. E fugiu ainda. O cara é bom, hein? Eu vou levar skill, certeza, mano. Skill de algum dos barba branca. Olha lá, ó. Eu falei... Eu acerto, pô. Eu acerto, eu desmonto isso aqui. Não vai ativar skill? Já era, filho. Barba branca versus barba branca, mano. Launch versus juventude. Acerta aí. Acerta. Ah, não. Não consegui, velho. Vai. Acerta, acerta. Ai, 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 mano. Se pegar uma carne, vai ser de... Vai ser... Ai, que safado. Safado do caramba. É que é o auge, né? Não posso enfrentar o auge, cara. Não tem como ganhar de um barba branca desse aqui, mano. Caramba, mano. Caramba, olha o dano que ele tá me dando, velho. Ah, vou solar, velho. Sacana. A não ser que ele usou skill, velho. Ah, usou skill e skill ignora a defesa. Infelizmente, cara. A gente foi solado pela nossa versão auge. E eles já viraram, cara. O problema aqui com dois barba branca fica uma porcaria, velho. Acerta aí. Acerta aí. Acerta aí. Vou chegar na lapara aqui. Ah, mano. Como é que o cara adivinhou, velho? Ah, vai fazer sorrisinho. Vai. Joga de novo. Ah, mardita. E aí? Manda brala. Manda bala, mano. Manda bala. Não vai? Então vai. E aí, mano? Cinco de dano. Ih, mano. Vai precisar se forçar mais, hein? Vai precisar de mais força. Vamos lá. Acerta. Pega aí, Zorro. Pega aí. Eu vou catar o tesouro, velho. Será que dá tempo, cara? Acho que não dá tempo. Mas dá pra tentar. Pega aí, mano. Pega aí. Pega aí, Kidzol. Pega aí. Pega aí. Tamo junto, parceiro. Tamo junto, velho. Sai daí. Vai lá, moleque. Que isso, mano? Não era pra eu não ter acertado maluco, velho. Ah, mano. Esse jogo tá muito injusto, cara. Que que é isso? Ah, já era. Nos 10 segundos, já era, mano. Ativou isso aqui nos 10 segundos. Praticamente não tem o que fazer. Ah. Vai. É. Já era. Mas tá bom, cara. Ganhei duas com ele, cara. Então, tá ótimo. Deu pra mostrar bastante a sua versão jovem. A sua versão no semi-auge de poder aqui no jogo. Tá bom. Eu sei que essa versão do Barba Branca é a mais forte do jogo atualmente. Mas eu queria jogar com ela pra realmente mostrar, né? Como se fosse a meia-idade do Barba Branca, né? Como se fosse o seu auge, entre aspas, aqui no tema do nosso vídeo. Então, aqui tá esse setzinho bem legalzinho aqui que eu tenho, né? Essa conta aqui do nosso amigo Caio. É top demais. Ficou massa demais. Nível 6, esse bicho, eu vou gostar muito de jogar com ele. Ele já tem duas habilidades muito legais, né? Que realmente representam o poder de suas Akuma no Mi. Vamos mostrar um pouquinho do nosso Barba Branca versão auge. Vamos ver o que vai dar, né? Se a gente vai perder fácil ou se a gente vai conseguir ganhar. Estamos aqui, galera. Vamos ver quanto tempo a gente vai durar com esse Barba Branca. Então, vamos lá. Só mudei os controles aqui, né? Porque geralmente eu jogo bastante, então eu fico mudando os controles. Então, vamos lá. Vamos vir pra cá, mano? Deixa esse uso pegar o tesourinho aí dele aqui. E eu vou mandar a braba aqui nesse sandizinho. Foi. Ah, acertei, velho. Haha, mano. Conseguimos acertar. Beleza, o Luffy Gear 5 já tá vulnerável, mano. Isso é muito bom. Quem vai vir pra cima? Quem vai vir pra cima? Ih, Luffy, tem certeza, mano, que você vai vir pra cima de mim? Tem certeza, mano? Pô, mano, vai, acerta o cara, velho. Que que é isso, mano? Tô conseguindo acertar o mano. Mano, tá invisível, mano. Ah, foi. Agora foi, mano. Agora foi, mano. Já era. Pronto. Vou usar meu skill aqui só pra ficar tudo mais quebrado, né? Nossa, mano, olha isso. Tem muito Barba Branca aqui, velho. Eu vou vir aqui. Eita, 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 velho. Olha os caras aqui, mano. Vai, acerta aqui, acerta aqui. Mano, o que que é isso, mano? A internet tá viajando. Vai, 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 vai. Olha, mano. Vamos lá? Pronto. Nossa, mano. A outra já era, tadinho. É múltiplos itens, é skill, né? Deia acerta. Mais um. Quem tá pegando o tesouro lá, velho? Ah, mano. Independente do que seja, pegou, velho. Tá, tem um sandezinho, velho. Eu vou vir. Que? Como assim, mano? Eu fui atingido. Tá bom. Tome. Que? Cara, ele veio lá para da onde, velho? Como assim? Ah, tá explicado. Vai, vamos lá. Vamos lá que dá tempo de guardar nosso tesouro. Vamos lá. Acerta aqui. Pronto. Nossa, mano. Acertei os malucos e finalizei alguns, velho. Quem tá ali tentando puxar a bandeira nascer, velho? Quem é? No Fizinho Gear 5. Já era, filho. Já era. Mexe com alguém do seu tamanho, velho. E aí, filho? E aí? Putz, mano. Vai acertar. Vai, vai. Acerta. Ai, ai, ai. Preciso de ajuda, time. Vai. Vai. Nossa, mano. O que que é isso? A gente tá muito brabo, mano. A gente tá muito brabo. Vamos lá de novo? Nossa, mano. Tá muito brabo. Vamos lá de novo. Mano. Mano, esse barba branca recarga muita vida, velho. Cara, que isso, velho. Tá muito caos isso aqui, mano. Tá muito caótico. Vai, certo aqui. Pronto. Sorta. Galera, olha a bandeira ali. Nossa, acertei o maluco, mano. Como assim? Beleza, beleza. Olha lá, outra aqui. Ganhamos. Fácil, né? É que esse barba branca, com certeza, a gente vai ganhar, né? A gente vai continuar cumprindo o nosso desafio até a gente perder. Mais umazinha aqui. A gente tem que tentar ganhar. Se a gente perder, né? A gente vai ter que meio que dar um time skip nesse barba branca. Tá, vamos lá. Vou deixar pro Kid, mano. Eu vou avançar, mano. Que se lasque. Cara, por que que ninguém tá indo pra ser, cara? Eu vou ter que ignorar aqui pra ir nascer, tá ligado? Isso é osso, né? Demais. Mas agora a gente tá na vantagem. Com, tipo, tranquilidade, tá ligado? Vamos lá. Acerta aqui já. Tome. Tome. Isso é muito bom, velho. Acabei com o Rogério, mano. Tranquilamente. Vamos lá. Pronto. Acertei mais alguém aqui. Olha o Kid aqui do nada, velho. Ih, Lufizinho. Ih, Lufizinho. Você se acha demais, Luf. Você se acha demais, moleque. Você tá muito inexperiente. Vamos lá. Pronto. E aí, filho? Tome. Cara. Isso é muito apelão, velho. Já era. Agora eu vim pra cá, mano. Eu vou vim pra cá, pô, pá, mano. Se eu fecho ali, eu vou dar um lockdown e já era, tá ligado? Esperar o Kaido chegar, mano, e dar uns 10 segundos. Opa. E aí, filho? Já veio, mano. Agora tu vai levar. Vamos lá. Foi. Nossa, mano. Isso aqui tá muito absurdo. Vamos lá. Certa. Mano, olha isso, velho. Mais uma vez. Pronto. Ninguém pega mais nada, mano. 5 a 0. Velocidade desse Barba Branca foi top, mano. A gente conseguiu. Simplesmente destruiu o outro time em segundos. Finalmente o oponente digno, né? Como se diz o Tai Lung. Tá, vamos cantar o tesouro aqui, então. Prontinho. E ficar na tranquilidade aqui, já que sem a gente é o único defender aqui. Juro que o outro time. Eu espero que esse Lau aqui a gente consiga pegar outro... Ixi, mano. Consiga pegar a bandeira, porque daí a gente fica na vantagem e não fica a merce daquele outro Barba Branca, tá ligado? Pega aí, King. Pega. Boa, boa, boa. Já chega o Brabo aqui, mano. Tome. Vamos lá. Nossa, é. Nossa, acertei todo mundo, mano. Vamos lá, acertou o Rogério aqui. Ihu. Ai, 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 mano. Vão dando caramba agora. Ah. Foi uma vida. Ai, ai, ai. Levei uma lapada do Roger. Agora lascou. Agora a gente tá em apuros, hein, galera. Agora a gente tá em muitos apuros aqui. Tá, já pegaram a bandeira lá atrás, cara. Vou ver se eu consigo ir lá atrás, mano. Na B e ficar por lá, mano. Olha esse time, tá? Estraçalhando, simplesmente desintegrando, mano. Qualquer possibilidade de a gente poder vencer. Usar minha skill aqui. Pronto. Sim, eles não ficam enchendo a paciência. E esse cara aí? E esse cara aí? E aí, meu filho? E aí, meu filho? Nossa, velho. Nossa, mano. Tá. Ah, mano. Cara. Cara, olha isso, mano. Esse negócio de barba branca tá muito chato. Ó, busto doido, mano. Deve ter um bom suporte. Só não me pergunte como é que ele caiu. Tinha medalhas brilhantes, sendo que as medalhas deles eram sete estrelas, né? Mas tudo bem. Fica aí, mano. É, galera. Acho que não vai ter jeito dessa vez, não, hein? Acho que dessa vez não tem jeito, não, velho. Pega o tesouro, mano. Pega o tesouro. Cuida aqui, velho. Vamos lá. Vai, tá lá, velho. Vem pra lá, bicho chato. Vai, me deixa em paz, velho. Vai me deixar em paz aí, mano. Você vai me deixar em paz. Cara, olha isso, mano. O poder desses caras, velho. Olha isso, velho. Não dá, não. Tão massacrando meu time, mano. Literalmente. Vamos lá, galera. 16 segundos e um sonho. Vamos lá, mano. Acertar esse luxo só porque sim, velho. A gente vai perder mesmo, já mesmo? Tem que fazer? Tem que fazer mesmo? Vamos lá. Nossa, levei aqui eu aí. Que porcaria, hein? Dessa vez a gente foi estourado, cara. Mas tá bom, a gente ganhou duas partidas aqui com o Barbar Branca, né? O auge do seu poder. A gente só perdeu por conta de um time muito apelão, mano. 162 mil de power é muita coisa. Tá bom, galera. Tá na hora da outra versão dele. Uma versão mais experiente aqui, né? A versão mais velha. Eu vou fazer um favor aqui pra gente, mano. Tem recurso de sobra? Pronto, só pra ser bondoso com esse Barbar Branca aqui, mano. Vou respeitar ele. Então, setzão aqui, só pra ter aqui, né? Um setzão bonito. E tá lá, mano. Tá lá o homem. Esse aqui, no caso, ele tem duas skills aqui. Que eram pra ser basicamente quase as skills do Barbar Branca auge. Combinando com a versão jovem dele. E selecionaram o nosso time. Não é muito. Vamos ver finalmente a sua força e quanto ele perdeu de força na velhice, né? Agora tirem sua carcaça emunda da minha frente. Bom, galera. Estamos com o Chirô Rigueda. Como eu falei, né? Se eu perder aqui, eu perdi. Nenhuma partida, né? Já que eu acabei ganhando, perdendo, cortei, né? Então, se eu perder essa aqui, tá bom. Afinal, Barbar Branca cansado. Vou tentar fazer o meu melhor aqui. Mas, mano, com esse Barbar Branca aqui é muito difícil. Ô, valeu, King. Valeu, mano. Já é uma beleza, né? Já é uma beleza, né? Já é uma beleza ficar guardando o tesouro. Que ficar tentando fazer ponto com esse Barbar Branca. Você só ajuda. Tomou nos olhos também. Parabéns. Tá, carregou? Vamos lá. Outro. Vem pra cá, o Shunkzão. Vai lá tentar acertar os malucos. Olha, deu o Dodge, mano. Deu o desvio. Caramba. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Aproveita, 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 aproveita. Boa. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Vai, 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 vai. Defenda-se. Nossa, não tive nem tempo de usar skill, velho. Nada, nada, não acabou ainda, velho. Ah, não, mano. O Alburo maldito, nem eu sei minha skill. Você é um cocô. Bom, galera, ainda não acabou. Vamos vir pra lá, mano. Mas aparentemente vai ser muito difícil tentar encostar neles, tá ligado? Porque esse Barbar Branca é muito nerfado, velho. Use o Damage, vai. Vamos lá. Ai, 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 usou skill. Ah, mano. Caramba, velho. Tô vivo ainda. Ah, não, mano. Cara, eu não consigo usar uma skill, velho. Minha felicidade aqui vai ser conseguir dar uma skill aqui com o Serbarbar Branco. Porque é meio complicado ele, mano. Demora pra ativar as coisas. O Manage ia bufar só pra dar graça, tá ligado? Ninguém vai jogar com ele mesmo. Não é como se ela, tipo, fosse tomar um meta, tá ligado? Tome. Acerta, acerta. Pô, acerta o maluco, velho. Os exes que uma nem acerteia, o maldito. Opa. Pô, pra ser um perfect aqui, hein? Hein? Cara, mano. Sai. Cara, mano. Ah, já era, mano. É meu fim. Não consigo, velho. Esse velho, infelizmente, não tá no pique mais, velho. Infelizmente, o velho aqui só serve pra exposição, mano. Porque ele não consegue fazer mais nada aqui nesse meta. Sério, mano. Esse aqui é a queda do velhote, né? Vou levar esse aqui o Zona ainda, só pra tá bonito. Fazer nada com esse cara, velho. Resumindo a partida, só fui pra apanhar, né? Infelizmente. Olha o Tana P ali, velho. Fez um bom trabalho. Bom, galera, resumindo aqui, eu gostei pra caramba desse aqui, né? Esse aqui, realmente, quando a Bandai deu uma reformulada, ele ficou muito legal, né? A chance de 50% do tremor é bem apelona. A versão velha aqui, não dá pra fazer mais nada, né? Eu até tentei fazer alguma coisa, mas é impossível. Eu nem vou tentar mais. É realmente muito difícil tentar finalizar o game. Mas o destaque fica mesmo pra versão auge, mano. O bicho tem até mais músculo, olha só, mano. O bicho é musculoso aqui e realmente tá brabo demais. Pra mim, é a versão auge completa dele, né? É mais poderosa. A gente vai ver muito esse Barba Branca nas ranqueadas. Porque ele é muito forte mesmo, mano. Mas é isso. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal. Comenta aí qual versão você gostou mais, né? No anime mesmo, né? Se você gosta mais daquela versão mais jovem, desse visual dele aqui. Ou da versão idosa dele ali, que ele sola a Marina e foge inteira. Mas é isso. Muito obrigado e até a próxima. Falou!